Me fala como tá sendo a experiência nesses quatro dias de seletiva. Gente, tá sendo surreal. Eu nunca imaginei que eu ia viver tantos sentimentos, tantas emoções, aprender, conhecer pessoas. Tá sendo assim um divisor de águas realmente na minha vida. É uma experiência única, única, única mesmo. O que eu quero levar é a experiência que eu tô vivendo aqui pra região e o mundo, né? Oi, gente. A experiência de estar aqui nessa seletiva tá sendo única pra mim. Tá sendo o divisor de águas. Não só o divisor de águas, porque eu sou uma pessoa muito crua ainda na área, mas eu tô aprendendo muita coisa e espero estar aqui, sei lá, ano que vem, sempre que eu puder, por mais que eu aprenda hoje. Durante esses quatro dias eu aprendi muito. É uma experiência incrível que vai agregar muito no nosso dia-a-dia, maravilhoso, surreal. Gente, esses quatro dias de experiência aqui na seletiva foi muito tremendo, foi muita experiência, muito conhecimento, né, que eu vou estar levando. E conhecer pessoas novas, profissionais, foi excelente. Estamos na seletiva de muitos conhecimentos, muitos testemunhos. Eu estou gostando muito, porque isso tá agregando na minha vida e no meu coração. Olá, pessoal, tudo bom? Pensa em quatro dias, super especial aqui na Academia da Garden Flowers, muito conhecimento e muita sabedoria aí. Estou aqui na Garden Flowers, né, na seletiva 2022, buscando mais conhecimentos pra minha vida e agregar também, quem sabe, como uma técnica. Boa tarde, pessoal. Passando aqui pra agradecer à Garden por essa experiência incrível que está sendo a seletiva de Texas 2022. Uma experiência aqui na Garden está sendo maravilhosa, está sendo inesquecível os dias aqui. Uma experiência está sendo incrível com a Garden Hair. Hoje tem de mim. Olá, quero compartilhar com vocês o momento incrível que está sendo aqui na Garden Hair. Gente, um momento mágico de poder estar conhecendo de perto. É mágico, é magnífico esses quatro dias. Está sendo pouco, gente. Não tem nem o que falar. Olha, é muito mágico, né, gente? Só quem está aqui perto de mim pra poder estar sentindo essa energia aqui. É maravilhoso. Muito conteúdo. Conteúdo de milhões. Vale ouro. É levar pra vida, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui na Garden Hair. Está sendo pra mim muito conteúdo, muita informação e muito aprendizado. Parabéns. Só tenho que agradecer. Oi, gente. A minha experiência na Garden está sendo maravilhosa. Um divisor de águas, na verdade. Eu já me emocionei, já chorei, já borrei toda a minha maquiagem. E estou saindo daqui com o coração cheio de alegria, com a mente aberta e cheia de informação também. E vamos lá. Então, a minha experiência aqui na Garden Hair é muito conhecimento, aprender os princípios ativos. Está sendo maravilhoso esses quatro dias aqui. Conhecimento, conhecimento pra vida inteira. Agradecer imensamente a Deus por ter me dado a oportunidade de poder entrar numa marca que é sensacional. Eu nunca vi nada igual num educacional fantástico, uma empresa realmente séria. Então, uma seletiva a alto nível. Está complicado aí pro pessoal da equipe poder escolher, porque realmente veio candidatos, assim, no mar sensacionais de todo o Brasil. A experiência na Garden tem sido incrível. É um divisor de águas e o educacional é fantástico. E eu estou muito feliz por fazer parte desse tipo. A experiência na Garden está sendo maravilhosa, está sendo divisor de águas na minha vida. Eu estou amando. Eu tenho que fazer pra vocês que o conhecimento, ele é libertador. Estou aqui no centro técnico da Garden Flowers pra trazer o melhor conhecimento para os meus clientes, para os meus alunos. Esses dias estão sendo incríveis. Foram quatro dias de muito crescimento profissional e riqueza em conteúdo. Muito obrigado, Garden Flowers, por fazer esse evento incrível. Muito obrigado. Meu nome é Pânia Dantas. Estou aqui pra conhecer a Garden Flowers e conhecer um pouco dessa tecnologia que é super inovadora e me instigou a conhecer e crescer com a marca. Estou encantado com a gama de produtos, com tudo que a Garden tem proporcionado pra gente. E eu vou levar o novo, o novo pros cachos. Estou encantado com tudo que a Garden vem mostrando pra nós de estrutura, de tratamento. E é um conceito muito bom que vai pegar aí no mundo todo. Olá, meus amores. Tudo bem? Estou super encantada com esses quatro dias de seleção de técnicos, aperfeiçoamento. Gente, aguardem, hein? Guarulhos vai bombar crescimento e conhecimento. Garden Flowers, vem. Estou encantada com tudo aqui, com todo o conhecimento, todos os técnicos, todas as formas de abordagem, tudo. Não tenho palavras assim pra expressar. Gente, me chamo Diana Oliveira. Vim contar pra vocês como que foi a minha experiência esses quatro dias. Foi maravilhoso, incrível. Eu vou sair daqui com uma bagagem imensa. Super indico pra todos que queiram ser um profissional com excelência. A experiência, gente, foi maravilhosa. Foi extremamente gratificante estar nesse lugar sensacional. Que foi um divisor de armas na minha vida. Olá, eu sou a Michelle Santana, distribuidora regional Guarulhos. A minha experiência aqui é sempre mais que maravilhosa. Eu com muito orgulho visto a camisa e levo esse nome, essa marca, para muitos salões e para o coração e para a mente de muitas pessoas. A melhor experiência da minha vida. Só estar agregando conhecimento, vou levar pra minha vida inteira, mesmo que eu não se torne técnica hoje. Show! Está sendo uma experiência muito incrível esses quatro dias aqui nessa seletiva de técnicos. Com certeza estará aqui com muito conhecimento e muito diferente e melhor, saindo técnico da garga. Está sendo uma experiência incrível, vai abrir várias portas e muitas oportunidades. E eu espero me tornar uma técnica e mudar a frente da rocha. Fala, galera! Valdinei, Cuiabá, Mato Grosso. Estou na Garden, time da Garden. Top, uma experiência incrível. Você precisa conhecer. Estou na Garden, time da Garden.